Com quem você estiver, não se esqueça de mim Com quem você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Porque é o momento pensar, onde você estiver Aqui ó, canta aqui ó, é que eu fico pensando Onde você estiver, não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Mesmo que eu exista entre amor, que se faça feliz Se me resta nesta graça, o amor, o que eu fiz E muito do que eu te quis Onde você estiver, não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Por um momento pensar, que você é de mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Você me lembra, não se esqueça de mim Que eu posso, que eu não consigo apagar Você me lembra, onde você estiver Não se esqueça de mim 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 Não se esqueça de mim